Tique-taque-tique, bate-bate o reloginho Tique-taque-tique, não para de trabalhar Tique-taque-tique, os ponteiros giram, giram Tique-taque-tique, ele gosta de lembrar Que tem hora pra comer, tem hora pra brincar Tem hora de ir pra escola com os amigos estudar Devemos respeitar o que a mamãe diz Assim todo mundo fica feliz Tique-taque-tique, bate-bate o reloginho Tique-taque-tique, não para de trabalhar Tique-taque-tique, os ponteiros giram, giram Tique-taque-tique, ele gosta de lembrar Que tem hora pra dormir, tem hora pra acordar Tem hora de ir pro banho e pros dentes escovar Tivemos respeitar o que a mamãe diz Assim todo mundo fica feliz Tique-taque-tique, bate-bate o reloginho Tique-taque-tique, não para de trabalhar Tique-taque-tique, os ponteiros giram, giram Tique-taque-tique, ele gosta de lembrar Tique-tique-tique, ataca-tique, ataca-tique, te stumpes giram Amém. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus te amou, pobrezinho nasceu em Belém, Mês da Lapa, Jesus, nosso bem, dorme em paz, ó Jesus, dorme em paz, ó Jesus. Noite feliz, noite feliz, ó Jesus, Deus da Luz, Quão amável é o teu coração, que quiseste nascer nosso irmão, e a nós todos salvar, e a nós todos salvar. Noite feliz, noite feliz, eis que no ar vem cantar, Aos pastores e os anjos do céu, anunciando a chegada de Deus, que Jesus salvador, que Jesus salvador. A dona aranha subiu pela parede, veio a chuva forte, e a derrubou, Já passou a chuva, o sol já vai surgindo, e a dona aranha continua a subir, Ela é temosa e desobediente, sobe, 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 no Cristo contente. A dona aranha subiu pela parede, veio a chuva forte, e a derrubou, Já passou a chuva, o sol já vai surgindo, e a dona aranha continua a descer, Ela é temosa e desobediente, desce, 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 no Cristo contente. A dona aranha subiu pela parede, veio a chuva forte, e a derrubou, Já passou a chuva, o sol já vai surgindo, e a dona aranha continua a subir, Ela é temosa e desobediente, sobe, 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 no Cristo contente. Desce, 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 no Cristo contente. Sobe, 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 no Cristo contente. Mamãe que me amou desde o início, na barriga deu abrigo, Amigo, me fez parte de você, mamãe, acordou pra eu dormir, Mesmo exaustra estava ali, por mim nunca fraquejou. Hoje canto esta canção, pra mostrar minha gratidão e amor. Mamãe, me ensinou a caminhar, e também a levantar, quando errei o meu caminho. Mamãe, quando eu me irritei, sem motivo eu chorei, só você que me entendeu. Hoje canto esta canção, pra mostrar minha gratidão e amor. Mamãe, me desculpe se temei, com seus ensinamentos sei, que serei alguém melhor. Mamãe, um dia eu vou crescer, quero ser igual a você, um alguém especial. Hoje canto esta canção, são, pra mostrar minha gratidão e amor. Hoje canto esta canção, são, pra mostrar minha gratidão e amor. Um gatinho vermelhinho no muro se aventurou, de repente ele caiu, vermelhinho ele ficou. Um gatinho vermelhinho no muro se aventurou, de repente ele caiu e verdinho ele ficou. E amarelo ele ficou. Um gatinho vermelhinho no muro se aventurou, de repente ele caiu e azulzinho ele ficou. E azulzinho ele ficou. Um gatinho vermelhinho no muro se aventurou, de repente ele caiu e azulzinho ele ficou. Um gatinho vermelhinho no muro se aventurou, de repente ele caiu e azulzinho ele ficou. Um gatinho vermelhinho no muro se aventurou, de repente ele caiu e azulzinho ele ficou. Um gatinho vermelhinho no muro se aventurou, de repente ele caiu e azulzinho ele ficou. Um gatinho vermelhinho no muro. E aí